Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros modded galera Exatamente isso, infelizmente aí também ontem galera Eu fui perceber isso ontem de madrugada galera Quando eu fui testar o método do bandido, tá bom? A Rockstar também passou o facão aqui no método, tá bom galera? No método solo aí de start setinha pra esquerda, tá bom galera? Era solo, pra quem tinha um bandido modded Quando a gente conseguia passar o mod do bandido para carros que a gente colocasse aqui na arena Tá bom pessoal? Então aqui é o seguinte A gente conseguiu fazer aqui galera, eu e o Bola Quem tá me ajudando aqui é o Bola, o Bola tá aqui comigo nesse método aqui A gente conseguiu galera, fazer com a ajuda de amigo, tá bom? Que é o mesmo método que a gente já trouxe aqui no Merger também Estamos na plataforma do Xbox One O método que eu vou ensinar aqui só vai funcionar pro Xbox One, tá bom? Pro PS4 é um outro método diferente Daqui a pouco eu e o Bola vai tá lá no PS4 E a gente vai tá vendo como que a gente vai fazer lá A galera do PS4, tá bom? Galera, então aqui é o seguinte Acho que esse método aqui é independente, né Bola? Não precisa nascer no bunker não, né mano? É diferente, né mano? Não tem... Mas enfim galera, vamos lá Eu nasci no bunker, mas esse método aqui galera Creio eu que não tem nada a ver Porque não tem nada a ver de start setinha pra esquerda Tá bom? Mas é... Faça aí dessa forma aqui Nasce no bunker, mas testa sim E deixa aí nos comentários Mas galera, não creio eu que não interfere em nada não Porque o método é diferente Não tem nada a ver de setinha pra esquerda lá É start setinha pra esquerda, tá bom? Galera, eu vou transformar esse novo carro aqui, tá bom? Em um carro moded, tá bom? Eu tenho um bandido moded E vou transformar esse carro em uma tunagem moded Com placa, yankton, cor moded, roda bene, né? Vidro, essas paradas aí que os carros moded tem Tá bom? O novo carro chama aí, é o jugular É isso mesmo? Caramba, hein? Topzera, é um carro Um carro top demais, tá bom, galera? É o ocelote jugular Beleza? 1 milhão e 225 É um carro bem bonito, tá bom, galera? É um carro bem bacana Tá? Então vamos lá Pra gente poder fazer esse método aqui Eu vou pegar, vou dar setinha pra direita Pra acessar a oficina aqui Ai, mano, eu não consigo dar setinha pra direita Então provavelmente você não tem a opção da oficina aqui Na Arena War Eu tô fazendo aqui No andar Da oficina da Arena War Tá bom, galera? Pra quem aí não sabe Tá? Você vem aqui, ó Internet É... Aqui, ó Arena War Renovar a oficina E tem aqui, galera, ó É... Cadê a parada? Aqui, ó Mas acho que a oficina nós já tem de cara ou não? Ah, não, tem que comprar o mecânico Perdão, galera Aqui, ó Mecânico Você compra o mecânico, tá? Pra poder acessar aqui dentro Da oficina da Arena War Beleza? Beleza Então, pra quem tem um bandito Faz como? Vem aqui, setinha pra direita Volta Sai daqui da tunagem Somente acessa E sai Tá bom? Entra pra dentro do carro de novo O meu amigo vai subir Pra um serviço titânico Criado pela Rockstar Ou até mesmo Qualquer outro tipo de serviço Tá bom, galera? Às vezes aqui no Xbox One Às vezes não A maioria, né? A gente pega uma tela É... Automática Ah, não peguei, irmão Então, você segue seu amigo Pelo grupo Ou seu amigo te manda um convite Bem tranquilo Tá bom? Então não tem muito segredo aqui, não O método do Xbox One Tá teta Tá mamão com açúcar Tá muito fácil Beleza, galera? Olha só como é que... Ai, chegou aqui, ó Chegou a bola Então agora meu amigo Ele vai fazer o quê? Ele vai descer do serviço Ele vai descer do serviço Assim que ele descer Ele vai me avisar Que colocou o pé de volta Dentro da arena Ele já me avisou Vou fazer o quê, galera? Setinha pra esquerda Sem parar Confirma Setinha pra esquerda Sem parar E confirma o incapaz Aqui, ó Pronto O carro vai pegar a tunagem No Xbox One Tá muito fácil Tá bom, galera? Olha aí, ó Pegou a tunagem aí Do bandito No novo carro Ocelote jugular Tá bom, galera? Com rodabene Vidra Esse jeitão aí Topzeira demais Tá bom? Então O método do Xbox One É dessa forma aqui Tá bom? Com a ajuda de amigo Solo Não consegui Tá bom? A gente não conseguiu aí Mas enfim, galera Dá pra fazer assim Tá bem fácil mesmo Tá? E aí eu vou ir Com o meu parceiro bola Lá para o O PS4 Pra gente ver O que a gente consegue fazer aí Pra plataforma do PS4 Beleza? Então aqui, galera A gente faz o quê? A gente faz uma tunagem aqui Pega aqui Faz uma tunagenzinha aqui Deixa eu fazer uma tunagem aqui Vamos lá Esse aqui não Para-choque Vamos pôr isso aqui, ó Pronto A gente fez qualquer tipo de tunagem aqui Já é o suficiente Tá? Aí eu vou fazer mais um aqui Para garantir Beleza? Eu vou sair do veículo E pronto Tá? Eu criei um carro mod De com a tunagem do bandido Após hotfix Tá bom, galera? Então o método era esse Valeu, Bola King Obrigadão pela força Tamo junto, parceiro Galera, espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Para dar aquela fortalecida Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau